Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 71. E o sol hoje está bem tímido, mas a nossa fé, nossa esperança em Deus, o amor que se revela por nós em Cristo Jesus, continua radiando, continua iluminando e trazendo vida para nós, né? Nosso Pai, o Pai que cuida de nós, o agricultor que cuida da videira e também cuida dos seus ramos. Então nós estamos falando, né? Nosso Devocional se chama Permanecer em Mim, o segredo de uma vida cristã vitoriosa. E hoje nós vamos falar de algo muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e amadurecimento na nossa vida cristã, que se chama disciplina. E disciplina não é algo que nós gostamos, né? Não só as crianças, não só os bebês, não só os adultos. Nós não somos chegados na disciplina, mas a Palavra de Deus é preciosa e é a sabedoria de Deus para nós aprendermos do ponto de vista de Deus. Então hoje nós vamos falar a respeito, então, do treinamento. A disciplina é um treinamento. Nós vamos ler em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz assim E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. O exercício, o treinamento, da disciplina na nossa vida. O treinamento, a disciplina, a correção e o crescimento decorrente da primavera. Então, quando o agricultor trabalha na primavera com a sua vinha, ele tem um trabalho a fazer. Treinar. Disciplinar a videira. Uma das tarefas mais importantes do lavrador nessa época do ano é direcionar o crescimento da videira, então, visando a máxima frutificação. Parte desse processo de treinamento envolve varas maduras. Existem as novas canas ou as novas varas, chamadas de ventosas, que brotam na base da videira, que retira, então, a energia da produção de frutos. E estas, então, ventosas ou canas, como são chamadas, elas precisam ser cortadas. Treinamento. Então, algumas vezes, até mesmo, os novos cachos de uva são arrancados para ajudar os cachos remanescentes a crescer maiores e mais doces. As novas videiras, elas também passam por um treinamento. A maneira pela qual o lavrador treina essas novas videiras afetará, então, a sua frutificação nos anos vindouros. Então, olha a obra, olha o trabalho do agricultor em deixar com que aquelas que já são maduras continuem dando frutos e abrir espaço, treinar as mais novas para que elas deem frutos, então, no futuro. Então, na vinha do nosso pai, também, o processo de treinamento, ele é vital para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Durante as nossas primaveras, quando o crescimento, ele é abundante, o lavrador trabalha. Ele trabalha para alinhar a nossa vida aos seus planos. E este processo de alinhamento é conhecido como disciplina. Toda a disciplina, toda a correção que o agricultor faz na sua via tem um objetivo. É a disciplina, é um processo para que ela se alinhe à vontade do agricultor. E assim é com as nossas vidas. Deus nos disciplina, ele nos corrige e isso é um treinamento para que nós possamos, então, alinhar as áreas da nossa vida ao seu ponto de vista e aos planos que ele tem para nós. A palavra de Deus diz que os planos que Deus tem para nós, eles são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E que ainda nem se passou na nossa mente e no nosso coração, aquilo que Deus tem preparado para nós. Sem a disciplina não haverá frutos, então Deus leva muito a sério a nossa disciplina. Ele nos treina, não nos ligando a postes ou arames, mas nos chamando a obedecer a sua voz. Ele fala através de uma mensagem nas escrituras, através de um devocional diário, através do comentário de um amigo ou através do Espírito Santo em nossos corações. À medida que nós lhe obedecemos, nós somos moldados em direção a uma grande frutificação na nossa vida. Se nós aceitarmos plenamente a disciplina que no presente não parece ter gozo, se não tristeza, logo depois ela produz um fruto pacífico de justiça. Nós seremos moldados com uma sensibilidade amorosa do nosso pai, o agricultor, o dono da vinha. Se nós seguirmos então a orientação bíblica de não respondermos a um ferimento com outro ferimento, e assim nós somos então impelidos ao perdão e à paciência. A palavra de Deus diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo a cura. Às vezes Ele pode usar um outro instrumento, uma circunstância, uma pessoa, para provocar, para abrir aquelas feridas, aquela amargura, aquela falta de perdão em nosso coração. A palavra de Deus diz que o amigo mais íntimo é que provoca as feridas mais profundas, porque Deus tem uma obra para realizar na nossa vida. No momento em que nós nos dedicamos à nossa comunhão diária com o agricultor, encontraremos então o fortalecimento de nossa ligação com a videira. Quando a videira é ferida pelo corte ou pela poda, os ramos são feridos pela poda ou pelo corte, Nós precisamos entender que a nossa comunhão íntima com Ele é que cura a nossa ferida. Um ato de obediência após outro. Nós somos treinados para a maturidade frutífera, mas nós não gostamos desse processo. A disciplina nem sempre ela é confortável, seja para as videiras ou seja para nós. O treinamento de uma videira primeiro quebra as inclinações naturais do crescimento de uma vara. Assim como nossa obediência faz algumas vezes nos sentirmos como nós estivéssemos nos inclinando na direção errada. Então, pai, o agricultor, com as suas mãos amorosas e bondosas, está vendo que nós estamos indo para a direção errada. Então, ele vai e nos leva de volta para o lugar aonde nós poderemos realmente crescer. Então, quando nós resistimos como uma videira que está sendo treinada, preferimos fazer aquilo que vem naturalmente em nosso coração. Primeira dela, nós racionalizamos a nossa interpretação quando a voz de Deus, quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, para que ela se encaixe em nossas próprias ambições. Aí, o lavrador se torna um pouco mais insistente. Ele usa as nossas circunstâncias para trazer maior clareza à sua direção. o que pode ser ainda mais doloroso. Porque a nossa busca pessoal e a nossa autossuficiência são reveladas pelo que são vãs tentativas de nós encontrarmos vida em nós mesmos. Quando Deus nos disciplina, através das circunstâncias desconfortáveis, Ele não está se vingando, Ele apenas está nos cuidando e nos ganhando para o melhor lugar, o lugar certo. A disciplina do Senhor tem sempre em mente o nosso treinamento como um objetivo de nos moldar, de dirigir o nosso crescimento espiritual em direção à máxima frutificação. A atitude mais sábia que eu e você, como varas e como ramos, é aprender a esperar, a crescer e a seguir a disciplina de Deus, ao invés de avançarmos para atingir objetivos por nós mesmos. Temos que entender que o melhor fruto sempre vem no tempo determinado por Deus e na estação própria gerada pelo próprio Deus. Que Deus abençoe você e pensa aí no que você tem resistido, racionalizado na disciplina ou em tratar algo na sua vida que Deus há muito tempo está desejando cuidar e tratar. O mais fácil para que não se quebre, para que a gente não resista, é nos rendermos a Deus. Ele é um cavaleiro muito gentil. Então que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso Devocional Florescer. Lembra aí qual o exercício do treinamento que você tem resistido ao Senhor. Deus te abençoe.